Bom dia a todos meus amigos do YouTube, eu sou Eduardo Santos de Teresina Piauí, sou artesã, restaurador de imóveis. Eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês também, meus queridos amigos do YouTube, que tem muitos artesãs muito bons, artista plástico, como tem muitos aí, muitos cantores. Esses dias eu ainda não coloquei, não postei nenhuma ainda peça decorativa, porque também tem um aplicativo, mesmo falando do YouTube aqui agora, tem um aplicativo que eu gosto de cantar. Depois do trabalho eu vou é cantar, tá bom? Tem muita gente aí também no YouTube, aliás, muitos profissionais são os artistas, celebridades, que são cantores fenomenais e também os artilheiros, como nós estamos já na Copa, né? E também artilheiros, são os grandes, os grandíssimos jogadores. Bom, como teve ontem, né? O Brasil ganhou, graças a Deus, nós vamos rumo ao ex-campeão, né? O ex-campeão ao nosso Brasil. Eu sou do Nordeste, do estado do Piauí e da capital de Teresina. A cidade maior, a capital maior daqui do estado do Piauí é Teresina. Em segundo lugar é Parnaíbe, que é onde fica o litoral. Em terceiro é o de Seu Hora Covei, tá bom? Agora falando sobre as minhas peças, meus amigos, as minhas peças também eu faço parte na borrada, eu faço parte com veios, que veios, não sei se você já conhece os veios. A página veios, ela é como se fosse um pincel, um pincel pricha. O pincel pricha se chama, um pincel pricha é como se fosse uma bucha, certo? Você puxou em cima, colocou em cima de uma base que você está fazendo, restauração de algum móvel. Eu vou mostrar para vocês como é que se se restaura um móvel completo. Primeiro eu vou começar pelo uma cômoda, certo? Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês o que eu já vi que está aqui atrás. Estão vendo vocês? Aqui tudo é posta-retratos, certo? Mas vale também para os nichas. Eu acho que vocês sabem muito bem o que é nicho, né? É uma ótima peça, são três peças de decoração, como se fosse tulipas, tá bom? Como se fosse tulipas que você coloca um arranjo, também nos dois cômodos mais secretos, melhor da casa, que é a sala de visita, a sala de estar, onde você degusta, onde você toma seu café, almoça e também janta, é na sala de estar, certo? Onde tem oito cadeiras ou seis, pode ter até quatro, né? Mas não pode ter duas. No máximo são doze cadeiras também, ok? Como eu já fui, como eu já fiz, já fui não, já fiz. Já fiz muitos, muito, muito mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês também, é uma cômoda. Eu vou mostrar também essa estante pretinha que está aqui, preta com branco. Como ela vai ficar. E também a parede aqui, como eu vou deixar também as texturas com o designer, viu? Eu vou deixar ela mais ou menos aqui dentro desse quarto, onde eu estou, é onde eu trabalho, tá certo? Onde eu trabalho com a espécie decorativa. Também pode ser, elas são feitas de resina, de gesso, madeira e metais e também PVC, ok? Aqui é o seguinte, tem um dizer, eu sou pau para toda a obra. Depois de terminar o serviço, eu vou cantar em outro aplicativo, certo? Então, a minha atividade do dia é fazer arte, certo? Como eu vou, daqui a pouco eu vou fazer aqui uma, certo? É de um ventilador sem, a pessoa não vê a hélice dele, que não tem. É como se você estivesse naquela máquina de fazer, bom, fazer exame, certo? Até parece o jeito. Ela não tem a hélice. Ao redor dela, ela tem um motorzinho embaixo e tem uma roda bem grande. Como se chama de elo, 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 relô, também é redondo, ok? Não é só quadrado, também não é só o nome não, tá bom? Pois no meio dela não tem nenhuma hélice, tá bom? E a hélice também não está só no ventilador, também está no helicóptero, está em aviões, que é aeronaves, tá bom? Então, esse é um ventilador que é antiquário, já é muito antigo e vocês sabem muito bem que peças antigas são mais caríssimas do que as novas, certo? Eu também faço artes em telas, certo? Artes em telas e também faço artes. Aqui tem os meus moldes, são silicones azuis. Eles são brancos. Na hora que está fazendo, coloca a massa e coloca o diluente, certo? Aí ele é muito quente. Depois que ele fica quente, ele fica azul. Depois é que vai fazer o molde, certo? Eu faço tudo diferente do que vocês fazem aí no YouTube. Sabe por quê? Porque se eu fosse me inscrever novamente, se eu fosse me inscrever em um canal de vocês aí, eu estaria fazendo o mesmo serviço para poder ganhar visualizações. Então, eu não preciso. O que eu tenho na minha mente, eu sei muito bem trabalhar e sei o que é também, como se faz um quadro também. Pode ser abstrato e pode ser daqueles que você entenda, porque às vezes tem muita gente que fica curioso, uma curiosidade e fica com uma dúvida. Uma dúvida, como eu fiz de uma tela aqui, de uma seringueira, certo? Da seringueira sai também feito uma tulipa, parece com um pote. Ali são tulipas grossas, da onde tira o líquido, que é a borracha que você faz tudo, né? Faz tudo para a papelaria, borracha para todo lado, até de pneu, até do calçado, também acessórios pessoais, e também chinelos, também salto de sapato e também de tênis, certo? Está tudo na chuteira também, sabia? É isso daí, todo mundo sabe. Então, a dúvida que vocês tiveram foi só isso nesse dia. Eu fui tirar dúvidas de, eu acho que era alguma pessoa, ou uma ou duas, aliás, tem muita gente aí, né? Também eu estou com as visualizações aí. Muito bem, graças a Deus. Eu quero que engrandeça mais ainda, sabe? Porque o meu sentido, o meu maior desejo do mundo é para ajudar os meus familiares, tá bom? Os meus próprios familiares, somente os meus familiares, tá certo? Porque nós precisamos, e eu vou mostrar, vou mostrar tudo que eu sei, como é que se faz peça decorativa, como é que se faz uma pátina, que é pátina borrada, e a pátina rasgada também, vocês nunca viram, não, né? A pátina rasgada. E nem é uma peça antiquária. Por exemplo, como tem muita gente que se faz, é restaurar as peças que já estão em um estado de... Já estão de longos anos, décadas, né? E para trás, coloniais, outras peças também que são coisas, como é que se diz? Parece até antiquário. Mas sabe o que eu faço? Porque a pátina, a pátina camussa, ela tem várias cores, mas as cores que estão na moda, a gente diz assim, está na moda para poder fazer uma boa, para sair uma decoração renovada, também um móvel renovado para uma excelente decoração, para ficar 100%. Então, uma pátina, ela arriscada com o pincel prínche, que eu estava falando agora, certo? Prínche, ou então com aquela bucha de lavar louça, aquela espuma, viu? Lavar louça com espólios muito grandes, aquelas que vem azul, vem a verde e vem a amarela, certo? Aquela ali que faz parte, é você com o pincel com a mão esquerda e a outra com a mão direita, fazendo por cima do móvel. Tanto do aparador, como também do console, ok? E da cristaleira também, dos guarda-roupa também, e também dos closets. Você sabe o que é closets? Closets não tem porta, só tem gaveta, certo? Só tem a arara em cima, junto com os, junto com aonde você coloca as suas roupas. E depois tem aonde coloca também as outras roupas, que é a calça comprida. Agora, as camisas estão na arara de cima. Só tem gaveta. Tem delas que tem oito gavetas, tem delas que tem doze no máximo, certo? Dependendo do tamanho do quarto, ela pode ser também, pode ser também o guarda-roupa embutido, ou pode ser também, esse closet pode ser também embutido, sem porta, certo? Mas com uma boa, também um ledzinho no final, para dar um toque melhor ainda. Tem a laca também, que é o laqueado. Eu também, eu laquei. A gente chama de laca, porque laca já significa laqueado. Se eu for laquear um móvel, e outras coisas também. Se eu for laquear um móvel, eu vou usar tinta automotiva, certo? Porque a tinta automotiva é muito boa. Ela é o seguinte, ela é tão segura, mas também tem em cima da madeira. Na madeira, certo? Pode ser em cima do gesso, pode ser em cima do isopor. Como eu apresentei para vocês, esse aviãozinho foi feito de isopor. E suportou também o spray automotivo, que é próprio para carro, viu? É próprio para carro. Então, gente, como eu estou falando para vocês, todos os queridos do YouTube. Aí tem músicos, como a Maria Marçal, que é uma super cantora, grandiosamente, muito boa. E é muito bom da gente ouvir, também, as músicas bíblicas, das palavras bíblicas, porque, mesmo que seja de outra religião, que eu sou católico, mesmo que seja assim, mas também eu vou lhe dizer, viu? Que não precisa, não precisa, como é que se diz? A gente também... Outra coisa, a terapia existe também nas cores, existe no trabalho do pintor, do artesã, dos artistas plásticos, e também existe também... A pintura geral é você restaurar uma casa todinha, tanto nas paredes, como de muro, frente, atrás, e os móveis de dentro, dando também uma geral, também clareando cada vez mais, e não preenchendo muito de peças decorativas e de móveis decorados, dando uma claridade, não só por causa da luz durante a noite, por causa do dia, dando uma claridade nos móveis para clarear a sala de visita e também a sala de estar. Isso é o cômodo também, pode ser os quartos, os quartos, pode ser banheiro, pode ser escritório, todos eles são... tem que ter uma ótima, excelente decoração. Então, é relevante, relevante significa... Não, relevante significa o... o... a... só a... o tumulto, o tumulto que significa é não colocar menos móveis, tá bom? Porque se colocar muito móveis, fica muito cheguei, certo? Cheguei papagaiado, que também o nome tem esse nome também. Cheguei papagaiado, isso daí já fica uma decoração muito... não dá certo. Não dá certo porque vem outro decorador e diz assim, quem foi que fez esse serviço aqui? Tá um mal feito. Preencheu aqui de peça decorativa, cheio de móveis para um lado e para outro. Daí, não... é assim, não faz. Então, é relevante quando tem pouco e outra coisa. Dando real... realçando com a parede, com a parede para o sofá também, duas cadeiras... duas cadeiras... de apoio, certo? Com os puffs do lado, também com a... a mesinha, com um abajor, então um arranjo em cima. abajor não, um arranjo em cima, qualquer, pode ser flor, pode ser uma florzinha, pode ser... também um... pode ser um vaso, um jarrozinho, um vasozinho de... tanto... ele pode ser... um vasozinho pode ser de... 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 pode ser lanato, como também para... para também... para dentro do... do quarto, viu? Dentro do quarto, a gente coloca... do lado da cama, a gente coloca o abajur, né? Mas já que na sala de visita, você coloca... coloca um vasozinho... com uns arranjos, certo? Ou então coloca uma planta, aquelas plantas de orquídea, que a pessoa gosta, também tem rosas, também tem outras plantas também, que faz muito... fica muito bacana, fica super bacana mesmo. Tem a samambaia, a samambaia você pode colocar dentro, aí depois colocar fora, também tem que pegar... tem que pegar um solzinho, né? Mas também tem... também o... na sala de visita, tem muitas casas que às vezes também tem o... tem... tem um... um comoduzinho, que é próprio... para poder você... quando estiver... quando estiver chovendo, e você fechar. É bom quando aquela... porta de vidro, certo? Aqui a pessoa chama... tem um ditado, tá bom? É na sala de visita, onde está também... é a... onde fica o... de inverno, de inverno, certo? É um jardim de inverno, pronto, o jardim de inverno, ele faz parte também da... da sala de visita, jardim de inverno, certo? Você coloca as plantas, coloca aquela planta que sobe, aquela que é... que é... é trepadeira, né? Você coloca do jeito que você quiser, você vai numa... em um lugar onde você compra qualquer planta lá, mas que uma planta que também seja decorada pelas flores, também pela cor, porque eu sei que toda planta tem que ter a cor verde, porque é... primeiro a cor verde, que é das flores, depois são as flores, né? Então, como eu falei, que essa parte de... ela é muito... ela é muito bem vinda, muito bem relevada, até na hora de respirar, também o oxigênio muito bom, entrando para dentro da sala de visita, dando também, realçando junto com as paredes, junto com os moldes que estão tudo ali, certo? O sofá é a poltrona de dois lugares, e também... também o coisa de... digamos assim, o tapete também, certo? Não colocar muito, certo? O tapete só é um, não está a mesa centralizada, nada no meio, ela que é centralizada, bem no tapete, certo? Agora, de lado, esquerda ou direito, é que fica uma boa decoração, tá bom? Eu não sou rico, nem sou pobre, também eu não tenho... é... é... cerimônia, como tem gente que diz, tem cerimônia de falar, tal e tudo, eu também não sou preconceituoso, nem sou ganancioso, nem tenho inveja de ninguém, de nada, tá bom? Eu sou desse jeito, eu sou Eduardo Luiz Ferreira, dos Santos, eu sou... é... eu sou conhecido como Eduardo Santos, tá bom? Artesã e pintor, e coloquei também, é... como também restaurador de imóveis, deixando novos, para uma excelente decoração, vocês estão lembrados aí, né? Pois agora eu estou falando aqui ao vivo para todos vocês, meus amigos, aqueles amigos aí do YouTube, que tem muitos, tem milhões, viu? Eu tenho... eu tenho 21... é... já... 21 pessoas inscritas em meu canal, tá bom? No meu canal, graças, graças a Deus. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também, as peças... essas peças que estão atrás aqui, já dá para vocês verem, não dá para ver? Não dá para ver? Aqui foi aonde teve uma pessoa, teve mais outras pessoas, viu? E ficou perguntando o que significava. Aqui não tem nenhum abstra... abstra... abstrações, não. Aqui, olha só. O corte da madeira está justinho aqui, certo? Dá para perceber o corte da madeira. Aqui é seringueira, certo? Então, ela caiu aqui, está aqui, olha, esses potesinho aqui, olha. Esse daqui é a borracha que está saindo, está vendo? Pois é, esse daqui só, olha, é feito da madeira, dessa madeira aqui, viu? Aqui a madeira, seringueira, certo? E daqui é tirado a borracha, né? O líquido para fazer borracha e fazer aquilo que eu falei agora. Até pneu de carro, só mudar, só colocar corante, pronto, vai ficar também um acessório de carro. Acessório e também acessório das pessoas, também nós somos do chinelo, do sapato, tênis, tá bom? É feito tudo com corantezinho dentro da borracha e também colocando um siliconezinho, colocando silicone tudo junto que é para poder ficar mais firme ainda, viu? Esse daqui é o quadro da seringueira, viu? Tem outro daqui da borboleta que eu fiz que tem uma boa visualização. Eu tenho várias visualizações aí em uma árvorezinha, é mil e cem pessoas, né? Mil e cem pessoas. Agora, a minha atividade é de atingir até o limite, eu não vou parar de jeito nenhum, eu vou encaminhar muito mais ainda e mostrar o que mais ainda eu sei fazer, tá bom? Vai fazendo e postando aí para o YouTube e outros também, tem outras coisas, postando para outros, outros aplicativos para poder vender. eu não estou vendendo muito bem, mas também estou satisfeito porque eu estou trabalhando e estou fazendo porque serve até terapia também e é muito bom para que a gente tenha essa profissão, um dom maravilhoso que Deus me deu, não só para mim, como para todos vocês aí também do YouTube, certo? mas é um dom muito bom é de você estar com as suas ferramentas, com as suas tintas, com as suas telas, ou seja, também com as peças decorativas como essa que tem de madeira e resina e pode fazer também elas de perveceza, certo? agora outros também as de zentelas, você tem as suas telas para pintar, certo? Como eu tenho aqui várias nossas senhoras parecidas e também eu tenho muitas espécies de resina delas muito desenhadas por mim e feitas na casa de um amigo meu porque eu não tenho condição de comprar uma máquina laser, uma máquina laser eu também compro um liquidificador industrial porque é onde faz onde faz o molde, tá sabendo? Os moldes é feitos dentro do liquidificador industrial, é onde se coloca o diluente e o pó da resina e coloca outra que é o acrílico, a silicone transparente que fica muito ainda mas fica muito melhor. Então chegando aqui ao ponto, já finalizando para todos vocês hoje é terça-feira, né? Eu desejo para todos vocês que tenham um dia maravilhoso, grandiosamente, com muita saúde em primeiro lugar, paz, amor e alegria, paz, amor e alegria, esperança e muitas felicidades tanto para vocês como para seus familiares, certo? Que Deus os abençoe todos vocês, que Deus os faze felizes e que Deus os abençoe todos vocês do YouTube, tá bom? E os meus familiares também, os familiares também da Patrícia, certo? Então tenha um ótimo dia a todos vocês, uma terça-feira abençoada grandemente, que Deus maravilhoso, que preencha nossos corações de amores e de bênçãos. Tchau, tchau para vocês todos, tá certo? Eduardo Santerezinha Piauí, artesã e pintor. Tchau, tchau.